Oi galera do meu canal JNJ Rodrigues, estamos aqui hoje na igreja, amém avançado, filmando aqui o banquete aqui ó, final da escola se dominical, olha aí ó, que banquete maravilhoso olha, meu Jesus amado, olha, meu Deus, vença a flor, olha, só chegando, vença, Jesus Deus do céu, olha, o encerramento da igreja dominical, ó, eita o encerramento, até o bolo teve ó, meu Jesus, aí aqui ó, JNJ aqui fazendo presença, olha aí ó, que coisa maravilhosa, só Deus pra fazer isso mesmo, então gente, acompanha aí o canal JNJ Rodrigues, entendeu, ativa aí o sininho aí, e só vença, tá bom, JNJ Rodrigues